Fala pessoal, sejam todos aí bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmãos pra Cachorro. Hoje a gente vai fazer diferente, vai fazer um vídeo meio que vlog, tá? Só pra falar alguns acontecimentos com eles, mostrar que o dia, o que a gente faz nesses dias que tem chovido, nos dias de sol a gente consegue proteger aqui e hoje, como tem chovido, o que normalmente a gente consegue fazer com eles pra eles não ficarem tão entediados, né? Então a gente pede pra vocês, antes de qualquer coisa, quem quiser e não segue a gente, pô, se inscrever, seguir nas outras redes sociais que é tudo Irmãos pra Cachorro, deixar o comentário, se vocês gostarem, curtir, vai ajudar muito a gente, pode dar dica aí do que vocês querem ver, que a gente vai tentar adaptar pra poder fazer. Então, vamos lá. Então, a gente tá aqui, né? A gente, como a gente disse, né? Tá chovendo, então... A gente tem essa lona aqui que eu coloco ali, a escada que eu faço pra fazer um apoio, né? Um peso, né? Por causa do vento, pra poder proteger essa área que eles fazem xixi e cocô. Ajuda bastante, essas lonas aqui ajudam bastante. Que aí, se não fossem eles, iam ficar indo na chuva. E às vezes tá caindo uma chuva pesada, né? Então, a gente consegue ter essa área, né? Pra quem já nos conhece, sabe, né? A gente consegue brincar com eles aqui. Às vezes chove tanto que escorre pela parede, né? E aí a gente tem as marcas aqui, ó. Tá vendo? De água que escorre. E aí, às vezes, molha tudo aqui, né? E aí, hoje de manhã, quando eu acordei também, eu vi na câmera, né? A nossa câmera fica aqui, né? Eu vi que tinha, tipo, vômito aqui nessa área, um pouquinho de vômito. E aí, quando eu cheguei aqui, tinha bastante e lá atrás também. E aí, pelo jeito, pelo que a gente viu, era do Thanos, né? A gente não sabe por quê, mas tava assim. A gente não sabe também se vomitou e comeu. A ração tava bem digerida. Muitas das vezes que ele vomita, a ração tá inteira. Eu não sei, a gente trocou, já tem um tempinho já, na verdade, pra Premiere. E é a primeira vez que a gente vê ele vomitar, né? A ND e a Biofresh, a gente via que, às vezes, ficava pedaços de ração. Assim, a ração, mais ou menos, desse tamanho. E era desse tamanho que ficava quando ele vomitava. E hoje tava tudo triturado. Não sei se ele ficou lá, ele vomitou e ficou com medo de brigar alguma coisa. E tentou comer de volta, não sei. Mas aí, ele tava assim hoje, mas ele tá de boa, né? Filho, hoje não deu pra dar rola que tá chovendo. A gente nem tenta levar nem nada. Aí, o Grute. Cadê o Grute? Vamos lá, vamos procurar o Grute. O Grute acho que tava lá na sala. Cadê o Grute? O Grute, a gente levou hoje ele no... Olha aqui, o rapazinho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Né, filho? E você? Hein? Já vê atrás? O Grute, a gente levou ele no veterinário hoje pra revisão do olho. Ele tem... Isso aí também é uma dica pra quem tem Shih Tzu, Lhasa Apso, Bulldog, né? Que são... Ficam uns olhos muito esbugalhados pra fora, sem proteção. Por conta também do focinho, né? Aqui, ó. O Thanos, ele tem um focinho grande, então ele vai com focinho pra cheirar alguma coisa, pra se coçar, a chance de pegar no olho é pequena. Agora, o Grute, a gente não sabe, há mais ou menos uns 10 dias atrás, ele machucou o olho e aí... E aí, ele... Ele machucou o olho, não sabemos se foi bater em algum lugar ou se ele passou a unha e tudo mais. Aí, eu acho que é a terceira vez que acontece isso. Aí, dentro da retina dele, cria uma camada, acho que de proteção meio azul. Aí, tu percebe logo que o olho tá machucado. Aí, a gente abriu, olhou, aí viu tipo uma úlcera. Dá pra perceber uma úlcerazinha dentro do olho dele. Isso acontece bastante. Isso aí vai de dica pros... Pros tutores de Shih Tzu, né? De Lhasa Apso, como a gente disse. Que pra ficar de olho, não deixa ficar se esfregando em qualquer lugar. Se você ver que ele tá se esfregando, vai ali você mesmo. Fecha o olhinho dele assim, ó. Faz assim, se tu vê que ele tá incomodado em alguma coisa. Pra ajudar ele a coçar. Não deixa ele ficar com a unha, nem ficar... Às vezes a gente olha... Deixa eu ver... Tipo, o cantinho da madeira, ali, às vezes aqui na parede. Ele fica se roçando, sabe? A gente vê isso. Mas aí, vocês não deixam, não. Olha, foi lá pra fora. Ouviu? Deslatida? Olha como é que fica. Foi lá pra fora. Né, Thanos? Thanos já entrou aqui, né? Thanos, eu deixei você entrar aqui? Hein? Abusado, né, cara? Nem deixa você entrar aqui. Aí, a gente levou ele hoje lá. Aí, fez a revisão. Aí, tá tudo ok com ele. Tudo mais. Né? Assim, melhorou bastante o olho dele. Só que, não tem jeito. A veterinária... Como as outras veterinárias já tinham dito, é... Isso é do Shih Tzu. Isso é da raça. Negócio de ouvido, otite, dermatite. Essas coisas todas. Acaba vindo com a raça, entendeu? É... É bem crônico deles, entendeu? Então, assim... Acaba que... Resolvemos, né? Já passou pomada. Então, nem foi tão... O tratamento não foi tão caro. Mas é chato você ver o seu bichinho assim, independente, né? Acho que todo mundo quer ver bem. A gente trata com nossos filhos. Então, a gente não quer ver nossos filhos doentinhos, né? Até porque, às vezes, fica moadinho. Não quer comer. Porque tá incomodando o olho. Principalmente o olho, né? Ainda mais a gente. A gente encosta no olho, assim, já... Já se incomoda. Imagina, assim, às vezes, tá machucado. Bateu, né? E aí, a gente tá aqui, nesse tempo chuvoso. E a gente tenta brincar com eles ali atrás, né? Tenta fazer... Gastar energia deles, assim, ali do lado, né? Se não tiver chovendo muito. Porque aí chove ali do lado e fica ruim. Aí a gente bota eles pra cá mesmo. Fica aqui perto da gente. Né, Thanos? 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 Olha lá, disfarçando. Thanos? Olha o olho, olha o olho, olha o olho. Olha o olho, olha o olho. Hein, filho? O que você tá fazendo aqui, né? Hein? Tá com sono? Só dormiu? Como é que tá com sono? Aí esse tempo ainda... Dá mais moleza ainda pra eles, né? Aí a gente... Tempo chuvoso acontece isso. Aí, como a gente disse, né? É só um vlog hoje pra passar mais ou menos o que tem acontecido aí com eles. Te levou o Gruti lá. Aí resolveu. Thanos hoje vomitou aí. Não sei se ele comeu alguma coisa. Eu creio que ele não tem comido nada no chão. Porque ele não é de comer nada no chão. De pegar nem tem nada pra ele comer. Mas vomitou aí. Acordamos. Quando eu olhei 6 horas da manhã, eu tava vomitado. Mas tá tudo certo. Até então tá tudo certo. As fezes dele saíram normais e tudo mais. E é isso, pessoal. A gente veio trazer esse vídeo rápido aí. Só pra gente mostrar, né? O que aconteceu esses dias. Essa semana, inclusive hoje com o Thanos. Mas o Thanos, ele quase não dá probleminha pra gente. Tá quase chegando já a época... No começo de março, a gente vai ter que dar o ProHart nele. Que é muito importante. A gente tem um vídeo no canal falando sobre o ProHart. Pra quem não sabe o que é. O que precisa. Como é que tem que ser dado. Quantas vezes. O que é se é uma vacina. Se não é... Tem nosso vídeo aqui no canal sobre isso. A gente tem bastante vídeo. A gente tem bastante assunto aqui no nosso canal, tá, pessoal? E a gente tá um pouco sem tempo com as coisas. A gente tem muitos projetos. A gente tem feito muita coisa. Tem dormido pouco. Ficado bastante cansado. E resolve coisa daqui e dali. Até o... Nas redes sociais dele a gente tem ficado menos. Porque tá difícil mesmo pra ficar. Pra poder mexer. A gente pede até desculpa pra quem é inscrito nosso aqui. Que a gente também segue lá no Instagram e tudo mais. Mas é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. O vídeo é rápido. Mas agradecemos por sempre vocês nos assistirem, tá, pessoal? O que é que foi, Grute? Tá ali hoje, Nando. Mas a gente agradece de coração. Quiserem deixar... Perdão. Se quiserem deixar algum comentário, né, de algum assunto, alguma dúvida. Podem chamar a gente. Podem falar com a gente. Não tem problema. Se você não for inscrito, se inscreva. Siga eles nas outras redes sociais também, irmãos pra cachorro. Muito obrigado a todos e até a próxima.